Olha só quem voltou essa mesma semana, eu não tava planejando, não tinha planejado o vídeo pra essa semana, mas eu acabei de receber esta aquarela que está em minha mão. E porque um monte de inscrito veio correndo ela comigo perguntando, Ana, essa aquarela é o que? É escolar, estudante, profissional, me ajuda, ela vale a pena, ela tá muito barata. Tô pensando em comprar porque eu vou estudar, fazer, sei lá, um monte de coisa. Aí, teve uma moça que veio falar comigo, acho que foi em julho, falando da aquarela, eu não fazia ideia, nem tava mais sabendo das aquarelas que tava rolando por aí. Eu fui analisar com ela, que ela me enxabou lá no Instagram, ela tinha encontrado essa aquarela pelo Mercado Livre, aí eu percebi lá, vi lá que era o próprio papelaria Fruto de Arte que tava vendendo pelo Mercado Livre, e aí eu fui comparar, era o mesmo preço, tanto da loja quanto do Mercado Livre. E pros interessados, eu paguei R$ 73,75 nesse estojo de 10 cores, e eu acabei de olhar aqui no site da Fruto de Arte, esse preço já mudou. Bom, da Lerone é uma marca inglesa, e eu já fiz resenha dela, dessa empresa, de uma aquarela de bisnaga, que um amigo meu me deu. Ele tinha me dado, porque ele ia voltar pro país junto com a mãe dele, e aí a aquarela ficou comigo, e aí pesquisando e testando, eu descobri que a linha da aquarela que ele deixou comigo era uma linha escolar, que também tá vendendo na papelaria em questão. Lembrando aqui que esse vídeo que eu tô fazendo, eu não fui patrocinada por ele, eu comprei mesmo, é um recebido, pago, tá? E aí eu tô fazendo aqui a resenha, como vocês me conhecem, né? Esse vídeo aqui vai ser analisando a senhora embalagem, eu vou ver se eu pego o fim de semana pra justamente testar ela com toda tranquilidade, pra poder fazer a resenha direitinho, com as informações certinhas. A embalagem dela é só esse papel durinho aqui de embalando, e aí dentro é o estojinho. Que é de metal, vocês tão vendo o reflexozinho aí, tá? Ele tem a senhora, opa, desce aqui a alcinha, se você tiver aquarelando em pé, você consegue usar como apoio, né? Outros estojos, assim, de latinha, costumam ter esse negocinho. Pra quem não sabe, a linha Aquafine é a senhora linha Estudante, tá? A da Lerone tá sendo importada aqui pela Canção, Eu fiquei sabendo disso pra uma amiga minha, quando ela fez uma live. É a Fabiana Boyman. Ela é muito incrível, eu conheci ela num evento de ilustração um tempo atrás. Ela é uma fofa. Olhando assim por cima, tem um papel acetato, papel não, né? Um plastiquinho acetato pra proteger as cores, com o nome das cores, as características, as configurações. As cores não vem encapada com plastiquinho e nem papel. E aqui tem um pincel... Ui! Já caiu. Um pincelzinho, um piquititinho, igual aqueles que vinham no estojo da Cotman. Lembra? E aqui é o número 4. E a tampinha de plástico dele caiu. O pincelzinho é do tamanho da minha mão, a minha mão ela é pequena, tá? Então, imaginem que um pincel é pequeno. E essa tampinha de plástico aqui é pra proteger as cerdas, né? Que foi o que acabou de voar da minha mão, que é um pouco grande isso daqui, por isso que voou. É um pincel sintético. Tá, aí você vai me perguntar. Ana, tem outros tipos de tamanhos de estojo de aquarela dessa marca que você tá falando? Tem. Eu olhei aqui por cima na Fruto de Arte. A gente tem esse estojo de 10 cores. Tem um estojo de 18 cores e um estojo de 24. O estojo de 10 cores, como eu tinha mencionado, eu paguei R$ 73,75. Eu tô olhando aqui no site deles agora. Que dia que é hoje? Dia 11 de setembro. E o estojo de 10 cores mudou o preço pra R$ 141,00. E é esse estojo quadradinho que tá na minha mão. Não sei se em outras lojas vai ter o mesmo preço, se tá mais barato. Eu comprei justamente na Fruto de Arte, porque era onde esse estojo de 10 cores estava realmente barato. Muito barato. E sendo estudante, eu falei, nossa, legal, vamos comprar antes, né? Em outras lojas eu vi que tava bem mais caro também e tem a questão de pesquisar. Agora, se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu vivo atualizando lá nos comentários e no box de descrição que é debaixo do vídeo. Eu vou deixar o link aí pra vocês aí em cima, que é um vídeo que eu falo sobre todas as lojas online que eu conheço, já ouvi falar e tudo mais. Então, se vocês não conhecem, assistam esses vídeos. Dá aquele seu like pra me ajudar, comenta aí, compartilha pra todo mundo e tudo mais, tá? Enfim, aí o estojo de 18 cores, ele não é quadrado, ele é redondinho. E ele custa R$233,90. E o estojo de 24 cores, que é quadradinho, ele tá por R$247,55. Então, não sei, se pesquisando em outras lojas, vocês vão achar esses mesmos preços, até mais caros ou mais baratos. Como eu comprei na Fruto de Arte, e aqui em casa a galera é área de risco, então não tava rolando isso aí, eu achei mais válido, né, comprar, pagar frete e tudo mais. Então, como eu disse antes, eu paguei R$73,75 e de frete veio mais R$10 aí em cima. Então, no total eu paguei uns R$80. Sem contar que eu tô falando isso porque eu moro em São Paulo, então não sei, dependendo aí pra vocês, acho válido vocês fazerem contas, pesquisar e ver o que compensa pra vocês, tá? Vocês vão me perguntar, aí Ana, por que você não comprou um estojo maior? Porque pra mim é suficiente só essas cores aqui. Com essas cores, eu já consigo fazer uma paleta enorme de mistura de cor, que é a famosa teoria das cores. Tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar em cima e aqui embaixo dos vídeos também, tá? Sempre que tiver algum vídeo complementar, os links estão sempre aqui, então olhem pra depois não perguntar, tá? Se você tá procurando resenha neste vídeo, aqui não tem resenha da aquarela em si. Eu ainda vou gravar, estudar essa aquarela pra fazer nesse fim de semana e aí quando tiver eu atualizo o link do vídeo neste vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui a embalagem da nossa aquarela, tá? A linha estudantil da Lerone, aquafine, se vocês forem comprar aquela aquarela Simpli de bisnaga, foge porque a de bisnaga é escolar. Pra ser estudante, ter uma qualidade boa, precisa ser aquafine, tá? Lembrem-se disso, se atentem a esse detalhe. Às vezes quando a gente vai comprar material em papelaria, tanta informação que a gente fica perdida, tá? Então tá, aqui a embalagem tá falando que esse estojinho é pra aqueles estojinhos pequenininhos de viagem, tem 10 cores e o pincelzinho pequenininho. Veio junto com o durex aqui pra fechar, porque ela abre aqui embaixo. Atrás, lá vem textão em inglês. Está focando, meninas? Um perfeito estojo pra todo artista de aquarela. As aquarelas de aquafine foi especialmente formuladas para providenciar cores vibrantes, fluidez livre, transparente, das cores que podem ser misturadas por infinitas possibilidades. Este pacote, este set, é uma companhia ideal de viagens com 10 cores e um pincelzinho pequenininho, convenientemente apresentado num estojo compacto. Um anel e o detalhe da paleta, né? Que é este anelzinho aqui. Boa parte dos estojos de latinha, peraí, vem esse anelzinho, né? Então, se você está aquarelando em pé, a galera principalmente, que é urban artist, né? Artista urbano, que está sempre em grupo, aquarelando com a galera, as casas, cidades, prédios, sei lá. Ou até também aquarelando em plein air, né? Que a gente fala. Então, essa coisinha é boa pra você colocar aqui na mão, apoiar e pintar. A próprio estojinho da Lucas Studio tem aqui, esses anelzinhos, que aí você apoia aqui e pinta, né? Segura assim com a paleta toda aberta aqui e tudo mais. A Pebeu não tem, eu achei que tinha. Eu confundi. A Pebeu é essa redondinha aqui, já tem resenha dela aí no canal também, é outra aquarela estudantil. Ah, eu achei que a Sakura Koi tinha também, mas não. Quando eu tinha o estojo de 24 cores, ela tinha o anelzinho, a Sakura não tem. Enfim, todas essas aquarelas aí que eu mostrei rapidinho, já tem resenha aí no canal, se você não viu, tá? Mas tá, vamos voltar pra embalagem. Queria entender o que está escrito aqui embaixo, pra mostrar as fotos melhores pra você. Mas aqui tá em espanhol, então é muito provável que é o mesmo texto aqui de cima, tá? Aí, eu já vou pra esse adesivo, só um minutinho. Cadê o foco? Da Lerone, Bracknell, Berkshire England. O site deles, referência e tal, tá? Aí o senhor adesivinho que as papelarias, as empresas daqui colocam. Essa letrinha tá ruim, hein? Aquarela, pastilha da Lerone, Aquafine, lata, 10 cores. Conteúdo, 10 pastilhas de aquarela, mais um pincel de cerda sintética. Composição, goma arábica, amido, pigmentos, conservantes, carbonatos. É a primeira aquarela que eu vejo que tem uma composição um pouquinho diferente das outras. Mas, o interessante é que ela fala que tem goma arábica, pigmentos. Bom, conservante toda aquarela tem, né? Carbonatos e amido, interessante. Vou dar uma pesquisada aí e menciona pra vocês sobre elas na resenha, tá? Toda aquarela tradicional clássica, seja bisnaga ou pastilha, precisa ter goma arábica. Então, ela citando que ela tem, já é um ponto positivo. Que a gente já fica, hum, essa aquarela é de linha boa. Porque boa parte das aquarelas escolares não costuma ter essa composição. É sempre corante. Algumas falam que é pigmentos. A da Faber-Castell, por exemplo, fala que tem carga inativa. Carga inativa é coisa de guache mais grosso. É igual o guache, poster color. Que nem uma amiga tava comentando. E um inscrito me explicou também que eu achei super bacana a informação dele. Tá, um portador, fila, canção do Brasil. Como eu tinha mencionado. Gente do céu, tem umas letras minúsculas que não dá pra enxergar aqui. Rodovia, endereço aqui em Dayatuba. Tinta fabricada na Inglaterra. Embalada na República Dominicana. A validade é de julho pra 2025. É muito raro a gente ver validade de aquarela. Porque boa parte não tem. Porque geralmente tá sempre prazo indeterminado. Ou realmente não tem mesmo. A tóxico tem o saque. Telefone e aqui tá escrito. Usa artístico e profissional. Aí você abre aqui. A parte de trás tem mais texto. Vamos ler então. Para manter a aquarela fresca, brilhante. O limite de você mesmo misturar apenas duas ou três cores. E não misturar mais que isso. Como assim você tem um limite de cores? Eu vou misturar mais se eu precisar. Ué. Não preciso de limite. Mas é porque aí às vezes vai, dependendo da composição da sua tinta e da cor também. Às vezes quanto mais você mistura vai ficando às vezes até mais opaco e perdendo a transparência. É isso que ele quer dizer. Você pode misturar na paleta ou deixá-las direto do papel. O papel é vermelho, azul e amarelo são as cores primárias. É, mais ou menos. A cor primária em si é magenta, não vermelho. Misture duas cores para criar uma cor secundária. Ai que bonitinho. Eles estão ensinando isso aqui. Nenhum outro estojo tem isso. Interessante. Essa. O posicionamento da marca. Interessante isso. Bonitinho. Mas podia arrumar que o vermelho não é primária, né? Tá, então quando você mistura duas cores no estojo, a regra geral é começar com a cor predominante e adicionar de tinting color to it. Aí depois vai ter em francês, em alemão e em espanhol. Todos esses textões aqui são em outras línguas. Então aqui tem as manchinhas que eles fizeram explicando o tutorialzinho, né? De mistura das cores pelo desenho, né? Vermelho, azul e amarelo são as primárias. E aí você fazendo a mistura com amarelo e azul vai dar verde, com vermelho e azul vai dar rocha e amarelo com vermelho vai dar laranja. É um iniciozinho de teoria das cores aqui no cantinho da embalagem. É, eu já li aqui. E vocês viram aqui, já li tudo, né? E aqui é avesso. Tá. Aí um estojo de metal. Nessa texturinha chiquinha. Aqui na tampa de textura de papel com grafite e aquarela. Chicle. Chique. Atrás tem um aquafine. Tem um anelzinho e tudo mais. Aí, pra abrir, ele é fácil de abrir. Só é meio estreito aqui. Fica meio chato pra quem não tem unha como eu. Porque a ansiedade mandou um beijo. Tá. Aí quando você abre, Você pode usar de godê, né? A tampinha. E aqui que eu mencionei, ó. É um papel, plastiquinho acetato pra proteger. E aqui as aquarelas. Toda aquarela estudantil, como eu mencionei nesse vídeo aí de cima, que eu falo sobre pigmentação. Esse vídeo é super importante. Boa parte das respostas estão lá. Eu acho bom vocês irem lá, curtir. Mostrar que aquele vídeo é importante pro YouTube, porque é assim que a gente aprende aquarela, viu? Quando a gente tem essas estrelinhas aqui embaixo, a gente tá falando sobre a permanência de luz. Aí tem o nome padrão das cores e a numeração dela. Nenhuma outra aquarela escolar contém isso. Só as estudantis e as profissionais. E aí fala se ela é transparente ou opaca. Que é tá dentro desses parênteses aqui. Que não dá pra ver. Mas eu tiro foto depois. Boa parte delas tem. São cores padrão, que a gente usa muito. Nossa, tô amando as cores que tem aqui. Enfim, vamos lá. Aqui tem o amarelo limão. Essa aqui é o amarelo cadmium, que é o rio. Vermilhão. Alizarin Crimson, que é perfeito. A gente usa em tudo quanto é coisa. Prussian Blue. Eu amo esse azul. Ultramarino. Leaf Green, que é o verde folha. O Viridian, eu amo essa cor também. Amarelo ocre. E o Burnt Sienna. É uma pena que aqui não tem o famoso Penis Grey. E uma coisa que eu achei muito bacana, que é o primeiro estojo que eu vejo fazendo isso e ele tá de parabéns, é que ele já não vem com o preto e nem o branco, que é justamente o que a gente mais conversa na aquarela. Que a gente nunca usa branco e nem preto. O preto a gente sempre vai usar fazendo misturas com as cores, porque a gente trabalha sempre com sombras acinzentados. E o branco é a famosa água pura. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu preciso fazer, inclusive. E, bom, essas são as cores que tem aqui. Eu gostei bastante da escolha das cores que eles fizeram. Ah, uma novidade, que eu não lembro se eu... Acho que eu não contei no YouTube. Eu tenho um grupo no Facebook. Isso vocês já estão carecas de saber, porque eu sempre falo aqui pelo canal, né? Todo vídeo eu tô falando aqui que eu tenho um grupo lá no Facebook, um grupo secreto. E o link tá sempre debaixo do vídeo. Lá no meu grupo eu tô fazendo um projeto secreto. Que quem tá dentro dele já sabe o que eu tô aprontando e já sabe o processo onde eu tô, né? Então, esse projeto secreto vai acontecer no final de setembro. Então, se você quer muito fazer parte dele, entra no nosso grupo do Facebook e vocês vão poder saber mais informações, tá? Então, o link tá aí embaixo. Enfim, voltando pra aquarela. Olhando, assim, de longe, ela é bem brilhante. Tem umas que são realmente um pouquinho mais opaca. E se me dessem só aquarela fora do estojo, eu ia fazer uma cara feia, tipo, falar... Hum, tá, quais... Cadê as especificações dela pra eu saber se elas são realmente, de fato, legais? Porque tem algumas aquarelas que realmente tem cara de brinquedo, de criança, né? Justamente pelo aspecto físico. Isso é uma característica do produto que automaticamente vai influenciar no posicionamento da marca e o posicionamento de quem ele quer alcançar, que é o público. Mas ele não tem muito cara, assim, de criança, não. Eu já vi umas aquarelas parecidas. Lembra um pouco também a Pebeu, da vez que eu fiz a resenha dela. Que é mais acótima. Parece também as pastilhas, né? A forma que elas são cortadas. A texturinha dela, o aspecto físico. A Van Gogh também é bem parecida. Talvez algumas cores que têm um aspecto mais opaco me lembram um pouco a Sakura Koi. Mas Sakura Koi é uma linha escolar. e ela tem um aspecto opaco em todas as cores. Mas, no caso aqui, vamos ver, ó. Essa é transparente. Essa é mais ou menos. Essa é transparente. A Lysarine Crimson, aqui no caso, é transparente. Esse é maior também. O azul da Prusse é transparente. Viridian, o amarelo ocre, também são transparentes. E aqui as outras, o E-mail Termo. e a Burt Senna nem fala se é ou não transparente. Pelo menos aqui não tem... Opa, desculpa, não apareceu. Pelo menos aqui não tem nem em relação à permanência da cor ou se é transparente ou não. Mas, enfim. Eu vou tentar tirar... Vamos ver se sai. Ah, descobri. Mas aqui você pode também aquarelar, né? Usar como godezinho. Você pode usar esse espaço aqui que eu tirei como godezinho ou usar também de forma separada. Eu tirei mais porque eu queria ver. Quero ver se ele sai. Porque eu gosto de ficar fuçando nos materiais. É, se você puxar, sai. Ele é coladinho aqui com esse negócio aqui, um dupla face, sei lá. E aí o acetato tá aqui pra abraçar o estojinho. É, eu me conheço. Eu vou acabar tirando esses plastiquinho aqui, esse acetato. É mais na curiosidade mesmo pra eu ver como é que é, como é que é o funcionamento aqui da embalagem, tá? Atrás é assim. Boa parte dos estojos que vem com a pastilhinha tem sempre um corpinho meio plastificado pra segurar tudo. É prático, é simples, deve ser mais barato também, mas é bem interessante. Eu vou devolver aqui. Enfim, isso aqui é a nossa analisando o nosso estojinho da aquarela estudantil. eu vou ver de fazer a resenha e estudar ela no fim de semana com mais calma pra poder trazer informações objetivas e precisas pra vocês, tá? Igual aconteceu com a resenha que eu soltei justamente essa semana do papel da Britânia da Hannah Millie. Eu demorei muito tempo, realmente, foram meses, porque eu queria trazer a informação correta pra não vir trazer, né, coisa nada a ver e também porque eu sou perfeccionista, então eu queria, né, enfim, eu expliquei o porquê que eu demorei tanto na resenha da papel Britânia na Hannah Millie. Então, eu vou deixar o link aqui em cima e o link aqui embaixo também, tá? É isso. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês, como também matou a minha. Espero que vocês gostem, dá o senhor like pra me ajudar a ensinar pro YouTube que meu conteúdo é relevante. eu vou guardar aqui de novo. Comentem aí embaixo se você já conhecia, se você conhece lojas que tão vendendo essa aquarela que tá em conta ainda, porque ela é nova no mercado, então ainda deve tá em conta. Se não encareceu ainda, porque já já vai, deixem aí nos comentários, porque isso ajuda também muita gente, porque eu não consigo dar conta de ficar pesquisando em várias lojas e tá sempre avisando pra todo mundo, tá? Eu tento, mas não consigo. então com a ajuda de vocês já é super bom e excelente, então a gente ajuda mais gente também. Se você não me segue no senhor Instagram, é lá que eu aviso da Sofoca, pelo menos uma parte delas, a fofoca maior tá sempre no nosso grupo secreto do senhor Facebook. E é isso, tchauzinho! tchauzinho! tchauzinho!